Olá curiosos do Youtube, hoje estou aqui com essa Honda Bros para ensinar vocês como colocar o bloqueador nela Vou colocar esse bloqueador Lock, bloqueador para motos Show de bola, viu? Esse bloqueador é muito bom, já usei ele em várias motos Nunca me deu problema, muito bom, ele é exclusivo para moto, viu? Olha aí, quando você for comprar, preste atenção aí na caixa, tem o desenho da moto Mostrar para vocês aí como instalar ele Vocês vão, vou remover aqui essas carenagens laterais, o banco Acompanhe o vídeo aí até o final, meus amigos, vai ficar top, viu? Se você gostar, deixa aquele likezão aí para nós e vamos para o vídeo, vamos deixar de enrolada Vamos começar o vídeo, meus amigos, já desmontei a moto toda aí Já, a instalação já coloquei no lugar os fios Agora vou mostrar para vocês como vocês encontraram os fios Fio certo para você fazer a instalação Aqui no meu caso, eu fiz um testezinho com essa É uma luz, uma luz de farol, você pode fazer com pisca É só pegar as duas pernas, emendar um fio de um lado ou do outro Aí aqui numa perna eu botei um alicatezinho Que eu boto aqui no positivo da bateria E o outro eu fiz com esse bicozinho aqui, ó Agora vamos identificar os fios, vou mostrar para vocês Aqui na Broz 2012-150 O positivo é esse vermelho aqui, ó Você vai identificar ele porque ele é mais grosso um pouco do que os outros Vermelho com branco, com listras brancas Olha aí Você vai ligar O positivo Que vem daqui do fusivo, ó O vermelho Do bloqueador Pega o vermelho que sai daqui do porta fusivo, ó Vai direto, vai direto, vai direto Você liga ele No positivo Vermelho com listras brancas Para você testar ele Já botei aqui no neutro, ó E é só Tá vendo? Você vai identificar ele assim Você vai colocar aqui e se acender É porque ele tem energia direto Tem corrente direto, né? Você tem que ligar no que tem a corrente direto Agora vamos para o neutro O neutro aqui nessa moto é esse verde, ó Você vai identificar também porque ele sempre é mais grossinho do que os outros Verde, verde, só verde Tem listra nenhuma Como você identifica ele? Você vai pegar aqui, ó O seu alicatezinho Vai botar O positivo Colocou no positivo Vai pegar a pernazinha E vai botar nele, ó Tá vendo que a luz acendeu, ó Sinal que ele é o neutro Que tá aqui, ó Positivo com neutro Aí a luzinha acendeu Se eu testar ele assim, ó Neutro com neutro Ele não vai acender, tá vendo? Não acende Pois é Aqui é o neutro na bróis O verde Filmar bem pra vocês verem, ó Verde, verde, verde Agora vamos encontrar o pós-chave O pós-chave aqui na bróis É isso aqui, ó Preto Com listra vermelha Preto com listra vermelha Você vai ligar o marrom do seu bloqueador Lembrando que a marca do meu bloqueador É isso aqui, ó Lock Exclusivo pra moto Depois eu vou mostrar pra vocês direitinho aqui Cada fio Ligou Agora vamos pro principal Que é isso aqui, ó É o corta da corrente, né O corta-corrente Você na bróis aqui Você vai encontrar Nessa tomadazinha aqui embaixo, ó Aqui ao lado da bateria Vai ter essa tomadazinha Tá vendo aqui, ó Sai Essa tomadazinha Com esses quatro fios daqui Você vai pegar esse azul Com listra amarela, ó Tá vendo, né Pega esse azul Com listra amarela E vai cortar eles Ele aqui era emendado Aqui, ó Eu fui e cortei Que é o que faz O corta-combustível, né Da moto Aí você vai pegar Uma perna Do laranja Que vem daqui Do fuzil Botar num lado E a outra perna No outro Tanto faz, galera Ou de um lado Ou do outro Não faz diferença não As pernas, entendeu Que ele é o que dá O corte aqui Uma coisa interessante Se o seu bloqueador Estiver dando pau É só você tirar Esse fusivo aqui Você tira ele daqui Do branco E coloca ele aqui No preto Aí pronto Aí vai ficar direto Não vai funcionar mais Seu bloqueador E vai ficar normal A sua moto Sem bloqueador nenhum Entendeu Se chegar Dá problema No seu bloqueador Você faz isso Tira o fusivo daqui Do branco E coloca no preto Tá vendo que ele tem Dois portas Tirou do branco Botou no preto Ponto Sua moto vai Anular O bloqueador Agora vou mostrar Pra vocês Os fios Aqui do Da instalação Do bloqueador Aqui eu não vou usar Esses três não Não vou usar Esses três Porque Se você quiser usar Você usa O azul Esse azul É interruptor De neutro O azul É interruptor De neutro Eu não vou usar Vou deixar ele solto Eu não vou usar Esse Branco É sirene É da sirene Também não vou usar Já estou anulando aqui Azul e branco Esse violeta O violeta É o da partida Eu agora Não vou ligar ele Mas depois Porque eu procurei Aqui Não encontrei Mas Eu vou puxar Um fio daqui Da partida E liga ele Porque se alguém Chegar Você vir que Sua moto Vai ser assaltada É só você Dar um toque Aqui na partida Dar um toque Que ele vai ativar O bloqueador Que é esse violeta Que você liga na partida Deve ter algum fio Por aqui Mas eu não sei Não encontrei O canto mais fácil Que eu encontro É aqui É só eu pegar aqui Na partida mesmo Emenda mais um pedaço E puxa ele para lá Mas por enquanto Não vou usar ele Pronto Esses três aqui Vai ficar solto Sem utilidade Aí vem para cá O O cinza Que sai daqui também O cinza Você vai ligar Numa perna Do interruptor De pânico Que é para quando Você ligar a moto Você apertar ele E a outra perna A outra perna preta Você vai ligar Aqui no neutro No neutro da moto Entendeu Aí vamos para o outro O preto O preto que vem daqui Também do chicote Do seu rastreador Você vai ligar No neutro também No neutro O vermelho No positivo Aqui no branco Vermelho Com listras brancas Vamos para o próximo O marrom Você vai ligar aqui No vermelho No preto Com vermelho Que é o pós-chave Está vendo Não tem segredo nenhum Galera Qualquer pessoa pode fazer E esses outros Aqui já vem ligado Já vem ligado direto Esses três aqui Já vem ligado direto Você quando estiver Instalando Deixe para colocar A central Quando estiver tudo Pronto a instalação Viu meus amigos Vou colocar ela Agora aqui no lugar Que é para a gente Fazer o teste Para Saber se Vai dar certo Só com a mão aqui Vou dar uma pausazinha Galera Quando eu sei encaixar A central Não esquece de botar Essa borracha Que isso aqui É para vedar Se bater água Aqui eu ainda vou passar Uma fita isolante Para insolar melhor Insolar os fios Bem direitinho O bloqueador Já está instalado Meus amigos Agora Vou fazer o teste Para ver Se ele vai cortar No tempo certo Deixa eu ligar aqui Vamos ver Quanto em segundo Ela vai cortar Vou ficar mostrando Para vocês aí Que o vídeo É sem corte Viu Aqui não tem segredo Não Aqui a gente Faz e mostra Moto funcionando Geralmente É 40 segundos No máximo Um minuto 30 segundos Depende da marca Do bloqueador Depois que ele bloquear E morrer Não vai pegar mais Só se você Tem que apertar No botãozinho De pano Senão Você não consegue Mais ligar Esse botãozinho Você esconde Num lugar aí Fácil aí De você apertar Não fala Para ninguém Que aí vai ser O segredo Da sua moto Morreu Está vendo Acho que levou 30, 40 segundos Vou apertar aqui Para vocês verem Que não vai funcionar Ó Não liga Eu tenho que voltar aqui E apertar No botãozinho De pano Que é o botão Que você vai esconder Apertou Dá até um estalozinho Aqui na central Pronto Apertou Normal Ligou Apertou Senão ela vai morrer Quando você sair Valeu meus amigos Vou isolar aqui Tudo bonitinho Volto já Para mostrar Para vocês aí Como é que ficou Prontinho já Tudo isolado Tudo bem Feitinho Galera Ó Aqui eu deixei Os fusivos Aqui no cantinho Faz Porque se precisar Trocar Que como eu falei Para vocês Está aqui Num lugarzinho Faz E aqui Eu passei Um interruptor Para ficar aqui É isso aí Se você gostou Do vídeo Não esquece De deixar Aquele like Para nós Se inscreve No nosso canal Tem vários vídeos Aí no canal Mostrando para vocês Como vocês Instalar Rasteador Bloqueador Valeu Muito obrigado A todos Um forte abraço E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo